no litoral, Ari. De 2 a 7 agora de dezembro, ouvidas mil pessoas com margem de erro de 3,08. Vamos aos números, começando, é estimulada, estimulada quando o nome dos candidatos é oferecido para que o eleitor se manifeste. Vai lá, Ari. Doutor Hélio, pré-candidato do MDB, 24,6% das intenções de voto. Em segundo lugar, o comunicador Ilder Monção, do PSB de Bola, com 23,2. O ex-prefeito Zé Hamilton, 15,6. Depois, o secretário do prefeito Monsanta Gil Borges, com 8,10. O ex-governador Zé Filho, com 5,9. Brancos e Nulos, 4,10. Valdeci Cavalcante, também da base do prefeito, 2,4. O vereador André Neves, do Republicanos, 2,2. Volta aqui, volta aqui, já está errado. Está errado aí. Pesquisa foi... É, por favor, vamos... Vamos corrigir. Tem no portal, posso ler direto o portal? É, vamos, bote no portal, Nájula, vamos lá, vamos no portal, melhor. Estou com ela aqui também. Vamos lá, meu norte.com, vamos ao meu norte.com, que é lá tem os números. Isso. Meu norte.com, vamos lá. Cessando. Olha aí, Ari, agora sim. Pronto, vamos lá. Eu tenho os números aqui, vamos lá. Doutor Hélio, doutor Hélio, 24,6. Ilder Monção, 23,2. Zé Hamilton, 15,6. Não responderam, 12%. Gil Borges, 8,1. O ex-governador Zé Filho, 5,9. Nulo ou Branco, 4,1. Valdeci Cavalcante, 2,4. André Neves, 2,2. E Tererê, 1,9. Agora vamos para a espontânea, Nájula, já com os nossos gráficos. A espontânea é aquela onde o entrevistado, ele simplesmente pergunta em quem vai votar, sem citar nomes. Não responderam ou não sabem, 43,1 na espontânea. Doutor Hélio, 12,9. Ilder Monção, 11,4. O prefeito Monsanta, que não pode ser candidato, 9,2. A deputada Gracinha Monsanta, que não é pré-candidata, 5,9. Gil Borges, o secretário, 5,5. O ex-prefeito Zé Hamilton, 5,5. O ex-governador Zé Filho, 2,4. E Brancos e Nulos, 1,1. A pesquisa também mediu a aprovação do governador Rafael, do presidente Lula e do prefeito Monsanta. Começamos com o governador Rafael, Ari. Ele é aprovado por 91,86% dos parnaibanos e desaprovado por 8,14. Pois não? Esse é o número do governador Rafael. Monsanta. O prefeito Monsanta é aprovado por 90,20% dos parnaibanos e desaprovado por 9,80%. E o presidente Lula? O presidente Lula é aprovado por 89,16% e desaprovado por 10,84%. Muito bem, aí estão os números dessa pesquisa Datamax em Parnaíba que estão disponíveis no meunorte.com. Sua avaliação, Franci? Amadeu, é aquilo que nós já havíamos explicitado aqui no Jogo do Poder, que o grupo Esperança pode não ter esse apoio de Rafael Fonteles, mas pode atrapalhar o pré-candidato MD Bista Doutor Hélio, que aparece na liderança tanto na estimulada quanto na espontânea, mas o jornalista aí, o Dermonção, que é do PSB de bola, aparece na segunda colocação. Então, por isso, dá necessidade dessa unificação da base aliada de Rafael Fonteles, porque se houver essa divisão, como está até o momento, favorece o grupo do prefeito Monsanta, que ainda não definiu o candidato, aparece ali o Gil Borges como o melhor nome dos que apoiam o atual prefeito de Parnaíba, mas assim que o prefeito Monsanta definir esse candidato, claro que a sua avaliação, ele como cabo eleitoral desse pré-candidato fará a diferença, assim como Rafael Fonteles, que tem uma ótima avaliação, até melhor do que a de Monsanta em Parnaíba, mas para viabilizar a pré-candidatura de Doutor Hélio, para que ele vença, é preciso pautar essa unificação, Amadeu. Apoliana. Amadeu, é o caso clássico da aprovação do Rafael e aparecendo como eleitor importante, nesse caso em Parnaíba também. Aqui em Terezinha a gente tem esse bom desempenho do governador e lá em Parnaíba, acho que esse trabalho do Doutor Hélio justamente nos próximas semanas, nos próximos meses, vai ser de fazer essa vinculação com o próprio Rafael e com o presidente Lula e aí ele chega forte. A gente está num momento em que o Doutor Hélio recebe muitas adesões lá em Parnaíba. Neste fim de semana, talvez daqui a pouco a gente fale um pouco dessas reuniões, inclusive com o grupo já formalizando a indicação do vice e o que a gente deve ver lá é justamente esse movimento de gente aderindo a pré-campanha, já chegando e aquela coisa, quem chega primeiro consegue também entrar nessa composição já para a campanha, né? Quando você vai fazer a organização ali de campanha, quem é que vai ficar responsável pelo quê? Então, quem chega primeiro tem essa preferência e acho que esse vai ser o movimento de colar em Rafael e de fazer novas adesões, Doutor Hélio. Silas, é muito claro aí o crescimento do Hilder e Monsanto, né? Ele é uma realidade hoje. O ex-prefeito Zé Hamilton não apoia o Doutor Hélio, coloque isso na sua cabeça. Então, se você fizer uma soma aí do Hilder e com o Zé Hamilton, eles tornam-se a chapa mais forte para derrotar o grupo do Monsanto. Lá em Parmaíba, exemplo de Teresina, acho eu, depois você vai me dizer, esta aprovação do Rafael e do Lula influenciarão muito pouco. Já do Monsanto, porque é do município, tá certo? Tá todo mundo apaixonado lá, tá? E há um empate técnico entre a aprovação deles, né? É igual, é igual o o Hilder e com o Hélio, eles estão empatados, né? Pela margem de erro, eles estão empatados. Então, hoje o Parnaíba está apaixonado pelo Monsanto, a gente, Parnaíba é outra, lá as praças bonitas, agora no Natal está um negócio fantástico, quer dizer, a presença do prefeito, ela é maior do que a do governador e do presidente do município. Então, vocês vão me dizer depois como a influência do Monsanto vai ser bem maior. O nome desse rapaz, do como é o nome deles, Gil Borges. Isso. Rapaz, esse cabra é azedo. É azedo, meu irmão. Tu já viu falar em azedo, ele é azedo. Eu acho, eu acho que se o Monsanto escolher qualquer outro nome é melhor do que o dele. Ari. Foi até meu vizinho esse rapaz. Gente boa, mas como político eu vou lhe dizer. Você é bem sucinto, se o governador Rafael Fonteles permitir mais de uma candidatura, prefeito Monsanto e a deputada Gracinha Monsanta levam a parada, a pesquisa está mostrando isso, porque como o Silas falou, de fato o Gil Borges é considerado uma espécie de Kleber Montezuma do prefeito Monsanto. É isso. Aquele secretário trancadão, fechadão, que não é popular. Vocês estão agredindo dois, não? E mesmo assim ele tem mais de 8%. Ele até pra falar é difícil. Vocês estão agredindo os dois, não? Olha, ele tem mais de 8%. O meu Klebão é trancadão? O Gil e o Gil nem foi lançado, o Gil nem foi lançado, pré-candidato, já tem 8%. Tem 8%. E eu estive lá agora com a Poliana. Olha aí, derrubando você e você. Nós tivemos. Derrubou, pronto aí, ó. Tem 8%. Nós tivemos. Aí é onde eu digo que tem influência direta, eu não sei. Eu não sei, a Poliana, é um segredo, porque é que ele pede por comentar. Não, é minha cabeça tá doente. Bem, eu estive lá recentemente com a Poliana Oliveira. Nós circulamos por boa parte de Parnaíba, em vários bairros. A cidade está, sim, bem cuidada. A cidade está, sim, bem iluminada, limpa. O prefeito é muito forte. Limpa. Limpa, é importante. Muito forte. Tem, quase não tem buraco nas ruas e avenidas. O asfalto tá ok também. Então, ou essa base trata de se entender, ou o candidato de Gracinha, Monsanta, vai comemorar tomando composto Monsanta, ó. Bebida bem aqui, composto Monsanta. Inclusive, eu recebi, recebi. Eu recebi a informação de que o Valdeci teria retirado o nome dele. Formalmente, a família Monsanta. O Gil tem 9, aí o Silas e o Aris se calam. Se calam, Gil Borges. Se calam. Se calam os dois, se calam, se calam. E se o Monsanta lançar ele, ele ainda vai disputar aí. Se lançar. Mas ele é azedo. Estão voltando atrás. O Aris vai voltar atrás também. Não, volta o tarde. Rapaz, eu acho. Volta, ele volta, ele volta. Olha lá, viu, ali nas praças, é que o Monsanta, eu acho que ele adorou muito em Buenos Aires. Você lembra dele, senador? Ele vivia o final de semana em Buenos Aires? Então, ele viu que Buenos Aires, a capital argentina, valoriza muito suas praças, né? E ele tem valorizado, né? Parques, praças. Gente, a decoração de Natal lá tá lindíssima. Muito bacana, realmente. Atenção para a notícia. Mulher leva choque fatal ao encontrar poste caído, tocar em fiação ao sair do carro para registrar imagens. Essa é a notícia desse ano e, como essa história, outras 350 pessoas perderam a vida em acidentes com energia elétrica em 2023 no Brasil. São pais, mães e filhos que ainda poderiam estar com suas famílias. Muita gente não sabe, mas quem dirige sem cuidado corre o risco de sofrer um acidente e bater num poste. Por isso, tome cuidado, dirije com atenção no trânsito. E caso se depare com o poste caído, mantenha a distância dos fios partidos. Se unha a Equatorial no 0800 086 0800. Confira mais orientações sobre os riscos e perigos com energia elétrica no site www.equatorialenergia.com.br e nas redes sociais da Equatorial. Equatorial. Pela sua segurança hoje, pelo futuro, todo dia. Vamos lá, a Poliana Oliveira está falando aí de um jogo, uma dobradinha, um jogo de vôlei, um levanta e o outro corta, futebol, futebol. Não, se um levanta e o outro corta é vôlei. Não, é um levanta e o outro bate no peito. É não, mata no peito e chuta. Mata no peito e faz o gol. Não, você levanta e o outro corta é conversa de jornalista também. Quando um levanta e vai embora, os caras cortam das coisas. Ah, isso aí é só vôlei e vôlei. Verdade. A Poliana Oliveira, olha aí. Na política também tem. Olha, passa na bola aí, ó. É, a Madeu hoje teve solenidade lá no hospital universitário, né, pra esse lançamento de fato pra uma nova etapa da prestação de serviço lá no HU e estiveram presentes os dois principais nomes do MDB, tanto o vice-governador Temístico Clisfilho, que é o principal, é, empenhado nessa pré-candidatura de doutor Paulo Márcio, hoje superintendente do HU, e o próprio senador Marcelo Castro. E, claro, a gente quis saber se desde a última segunda-feira, quando houve a reunião do MDB, hoje também teve de novo, se houve algum tipo de avanço, se o MDB já disse, vai definir agora, vai ser vice do PT, vai com o doutor Paulo Márcio. A gente foi perguntar pro Marcelo e ele escapou ligeiro, viu? Ó o Marcelo Castro. A resposta eu vou passar pro Temístico Clisfilho. Então, já passava. Olha, mais uma vez eu vou dizer aqui, quem escolhe prefeito de qualquer cidade do Brasil é o povo, o governador é o povo, o senador é o povo, o Marcelo Castro caiu na graça da população, foi o senador bem votado no estado do Piauí. E o próximo ano é o ano da eleição mesmo. Então, todas as decisões do MDB vai acontecer no próximo ano. Tenha calma, meu amigo Elivaldo e essa moça aqui que tem agoniadinha também, lá da TV Meu Norte, no próximo ano tudo vai acontecer com tranquilidade, com calma, ouvindo a opinião pública, ouvindo todos os segmentos da política também, que é importante. Quem é político ouve a população, todo mundo será ouvido. Eu entendi aí o Elivaldo, eu falo do Elivaldo aqui, nosso colega aqui da cidade. Quem é essa agoniadinha? Olha, a Apoliana Oliveira. E é? Ou seja, o melhor nome pra Apoliana, não foi você que deu não, foi o temístico, Agoniadinha. Agoniadinha, a senhora é agoniadinha. Eu já tinha dito aqui que era 30 de janeiro, eu acho que é por aí. O recado tá claro ali. Eu tenho informação, vou já apanhar de vocês, mas é a minha por ação e eu vou trazer. Temi Istoclis e o senador Marcelo Castro vão se reunir ainda esta semana, o senador vai pedir que Temi Istoclis indique um vice que não seja o médico Paulo Márcio e o vice-governador vai indicar ou não, caso ele não indique, haverá intervenção do diretório estadual no municipal e haverá indicação do vice. Eu acho mais difícil. Bom, quem viver, verá. Vai conferir. Quem é que vai intervenir? Quero ver esses risinhos de vocês quando houver intervenção. Não, por enquanto só nós quatro sorrimos, Ari, mais ninguém. Só os que estão no estúdio que sorrisam. Quero ver esses risinhos. Intervenção não é brincadeira, principalmente no diretório do municipal. Há alguns anos atrás, eu era pré-candidato a prefeito de Floriano e o PMDB fez uma intervenção no MDB de lá para defender a minha candidatura. E na justiça, os membros do diretório municipal derrubaram a decisão. Na justiça, derrubaram a decisão do estadual. Eu até acredito numa possibilidade... O cara vai intervir no diretório do temista. Eu até acredito numa possibilidade do temista que lhes insistir, né? Agora, de uma... Quem é que vai intervir o Marcelo no temista? Isso. Onde é que vai ter Papai Noel esse ano? Esse... O temista, o Marcelo que acabou de passar a resposta para o temista. A neve do doutor Pessoa no Parque da Cidadania. Ah, então é bom. Nevou em Teresinha, né? Temista? Agora tudo pode acontecer. Nevou sabão. Nevou sabão. Rapaz. O Ari agora foi... Foi longe demais. O Ari agora... Eu fiz cabelo tudo doido. Ari agora... Olha, olha. Vamos ver. Ari, você... Ari, eu posso te fazer uma pergunta? Você que é um cara muito instruído e tem acesso a muitas coisas. Silas, a gente... Não é minha opinião, tá? Não, eu vou... Eu vou lhe perguntar já. Inclusive, eu quero dizer... Só um momento, só um momento. Parou, parou. Ninguém aqui está duvidando do senhor, porque isso é uma apuração. Isso, exato, exato. Fique claro. Não, e eu concordo. A minha opinião pessoal é com a do Silas, com a da Poliana e com a do Amadeu. Só que é a apuração com fonte de credibilidade que falou isso. Então, deixa eu...